Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 a 42 Naquele tempo, João estava de novo com dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles e vendo o que estavam seguindo, Jesus perguntou O que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver Foram então ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele Era por volta das quatro da tarde André, irmão de Simão Pedro, eram um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus Ele logo foi encontrar seu irmão Simão e lhe disse Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo Então André conduziu Simão a Jesus E Jesus olhou bem para ele e disse Tu és Simão, filho de João Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra Todo chamado de Deus passa por mediações Deus chama pessoalmente Ele quer entrar no coração de cada um de nós Sem exceção Sem exceção No entanto, muitas vezes ele passa por pessoas Homens e mulheres que nos chamam Tive pessoas que foram importantíssimas na história da minha vocação Pessoas que me ajudaram muito Que foram testemunhas, sinais Que com o seu exemplo, com a sua palavra Me ajudaram muito Você também deve ter gente Que foi instrumento de Deus Para que você se achegasse a ele Tanto que Aqueles dois Foram enviados por João Batista André e João, tudo indica Porque até a hora ficou guardada Quatro horas da tarde Certamente alguém que fazia parte Desse grupinho Foi, ficou com Jesus Gostou e se tornou discípulo dele André era um dos dois E foi dizer para seu irmão Simão Que veio a se chamar Pedro E daí por diante Até hoje Jesus não para de chamar Continua chamando as pessoas Quer que nós demos uma resposta sincera Verdadeira Corajosa Aos seus apelos É palavra De vida eterna Aos seus apelos 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 A CIDADE NO BRASIL